Você deve ter escutado a frase liberdade, igualdade e fraternidade, certo? O conceito é um marco histórico da Revolução Francesa, mas esses princípios também representam direitos dos cidadãos brasileiros. Liberdade e igualdade são termos mais comuns, mas e a fraternidade? Como ser fraterno na aplicação do direito? Quer saber? O princípio da fraternidade é previsto na Constituição Federal e a aplicação está baseada na necessidade de que seja construída uma sociedade livre, justa e solidária. A fraternidade não exclui o direito e não deve ser vista como algo relacionado apenas à religião ou à filosofia. Ela é representada, por exemplo, pela defesa de grupos de minoria, como negros, mulheres, pobres, homossexuais e deficientes físicos. Também pelo fato de o princípio da fraternidade estar associado à garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, ele está intimamente ligado ao enfrentamento da temática das ações afirmativas que buscam superar situações de desigualdade estrutural e histórica. Nós temos que perceber que, na verdade, a fraternidade traz um plus de auxílio para toda a sociedade. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos, por exemplo, a decisão proferida na ADPF 186, que tratava das cotas nas universidades, em que se reconheceu o valor da fraternidade e da pluralidade previstos no preâmbulo da nossa Constituição. No âmbito, ainda, do Supremo Tribunal Federal, nós temos o julgamento que diz respeito à questão das cotas para as pessoas com deficiência em concursos públicos, em que também se reconheceu o valor da fraternidade. É um princípio aplicado no campo civil e penal. Na prática, são medidas que se tomadas considerando a necessidade de diminuir as desigualdades do país e o grande número de judicialização de processos podem ajudar a resolver conflitos de outra maneira. Mediação, ter um olhar cuidadoso para a execução penal e decisões judiciais que consideram o impacto dessas desigualdades são alguns exemplos. No âmbito civil, é mais fácil a sua incidência por conta da maior possibilidade de autocomposição e também pela possibilidade de instituir sanções premiais para instigar as pessoas a cumprirem os comandos legais e os comandos judiciais em defesa de direitos como, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Já no âmbito criminal, há uma maior dificuldade na aplicação do princípio da fraternidade, uma vez que se trata de ilícitos de maior gravidade, são crimes, e também muitas vezes em face do rancor, da revolta da vítima, até mesmo da frustração de não ter a sua condição de vítima devidamente valorizada no processo, muitas vezes. Ainda assim, é possível falar no princípio da fraternidade na série criminal. Um exemplo é a Justiça Restaurativa, que impõe um processo de colaboração entre as partes, entre a vítima e o agressor, para que consigam alcançar a melhor forma de composição do dano. O Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão que ilustra bem o que deve ser considerado para aplicar o princípio da fraternidade. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca determinou progressão penal para o regime semiaberto para a presa com filha de 4 anos de idade. Ela havia sido condenada a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e associação com o tráfico. O ministro considerou a necessidade de cuidados maternos integrais a filhos menores de 12 anos. Assim como a sociedade, o direito também evolui, e a aplicação da fraternidade, além de preservar a dignidade das pessoas, é uma forma de aprimorar o poder judiciário. O caso, que foi julgado pelo STJ, tinha necessidade de que houvesse um trâmite na Justiça, mas alguns conflitos podem ser resolvidos sem que o judiciário seja envolvido, tornando as coisas mais simples e rápidas. E isso também é ser fraterno, buscar soluções melhores para os cidadãos. A mediação vai muito além daquele contato e daquela situação ali prevista na sala de mediação. Ela serve para a vida, ela serve como uma forma de pacificação dos conflitos sociais. Já no campo penal, o princípio da fraternidade está mais voltado, além da justiça restaurativa, como eu falei, para a questão da ressocialização, para a execução da pena. E na execução da pena, nós precisamos ter esse olhar. A sociedade, às vezes, vê com algumas reservas a aplicação de um princípio da fraternidade, por exemplo, quando se trata de execução da pena. Mas nós temos que perceber que, na verdade, a fraternidade traz um plus de auxílio para toda a sociedade. Vês que, por meio do trabalho, por meio da educação, você tenta, você busca preparar essa pessoa que está dentro do sistema carcerário para o retorno à sociedade. Então, não se trata de impunidade, mas se trata de não ter indiferença com o outro. E isso é ser fraterno no direito. Se quiser saber mais sobre a decisão do STJ que comentamos agora há pouco, é só apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aí na descrição. Até mais!